Oi boa tarde boa tarde tudo bem com vocês Josiel Menezes aqui mais uma vez eu vou dar uma dica aí dessa placa aí para quem tem dúvida e quem já conhece aí se quiser acrescentar mais alguma coisa pode ficar à vontade mas no começo também eu tinha muita dúvida né e a gente vai e é a passar do tempo a gente vai adquirir um conhecimento né a gente adquire conhecimento então é essa placa aqui com esse tracinho aqui ó e ela significa que é proibido é estacionar e você pode parar parar você pode agora não pode estacionar né é mais para quem tá no começo de tudo aí né para quem tá começando aí tem dúvida aí então é só entrar no canal de Josiel Menezes se tiver alguma dúvida aí o que eu puder ajudar né eu tô aí a disposição é repetindo aí né eu não sou instrutor apenas sou motorista de caminhão então isso aí são coisas básicas que a gente necessita ter o conhecimento né para não ser ser notificado então pessoal pode dar o like aí ajudar aí no canal né e se inscreva aí no canal de Josiel Menezes fique com Deus e tudo de bom fui